Então, meus lindos, aqui é matemática, a gente vai usar o livro didático, o grosso, nas páginas 43, 44 e 45, tá? Ó lá, vamos pra página 43. O que que tá pedindo? A continuação daqueles exercícios que a gente tava fazendo, de fazer continha usando o ábaco, tá? Então, aqui na página 43 diz assim. Na padaria de Vicente, foram vendidos 998 pães pela manhã e 725 pães à tarde. Qual a diferença entre a quantidade de pães vendidos nos dois períodos do dia, tá? Então, quanto tem de diferente nesses dois valores, tá? E aí a pergunta é assim, ó, qual o período do dia foram vendidos mais pães? Quando foi? Foi de manhã ou foi de tarde? Aí vocês vão responder, pela manhã ou pela tarde, tá? Qual o cálculo que podemos fazer para responder esta pergunta? Então, como é que a gente pode, que a gente calcula para responder a pergunta de cima? De quem foi vendido, em que horário foi vendido mais pães? Tá? É isso que tá perguntando. Depois, embaixo diz assim, ó, para resolver este problema, vamos usar o ábaco. Desenhe as argolas da quantidade de pães vendidas pela manhã. Então, vocês vão pegar, vão ir lá ver quantos pães foram vendidos de manhã e vão desenhar no ábaco que tem aqui, ó. Vou botar a mão em cima porque o meu tá com resposta, tá? Depois que vocês desenharem todo o valor dos pães que foram vendidos pela manhã, embaixo diz assim, ó, retire do ábaco a quantidade de pães vendidas à tarde. Marque um X em cima, de cima para baixo, então, do lado que vem lá de cima para baixo, nas peças do ábaco que devem ser retiradas. Então, vocês vão botar o valor de pães que tinha de manhã, vão desenhar. Depois, para botar o valor de pães que tinha à tarde, vocês vão botar um X, ó. A tia vai desenhar um ábaco aqui, tá? Vou botar um valor qualquer. Vou botar um valor qualquer, tá? Aí, eu quero retirar uma quantidade específica, ó. Nesse caso, eu vou tirar uma centena. Eu vou lá de cima para baixo e vou fazer um X no valor que eu quero tirar, que é uma centena, tá? Vocês vão fazer isso no ábaco que tem aqui. Depois, diz assim, ó. Responda. Vicente vendeu X, ó. Espaço em branco. Pães a mais de manhã do que a tarde. Podemos representar essas quantidades no quadro de ordens e efetuar a subtração. Isso aqui, depois, é lá na página 44, tá? Então, aqui vocês vão botar o valor da diferença de pães que ele vendeu mais pela manhã do que a tarde, tá? Vamos lá na página 44. Ó, na página 44, diz assim, ó. Respondemos primeiro a quantidade maior embaixo daquela quantidade menor. Repetimos as unidades, retiramos unidades de unidades, dezenas de dezenas e centenas de centenas. Termine de calcular e complete o que falta. Então, aqui, ó. Vocês vão botar os valores dos pães que ele vendeu de manhã e de tarde. Unidade na unidade, dezenas de centenas na centenas. Lembrem sempre que o maior valor vem em cima. Então, qual é o maior valor, ó? 998. Então, a gente vai fazer a continha ali no quadrado, vai botar primeiro 998. Cada um no seu lugar. Unidade na unidade, dezena na dezena e centena na centena, tá? E depois, o outro valor que é 725. Então, 725. Cada um no seu lugar também. E aí, a gente vai fazer a continha. Que é uma subtração, uma continha de menos, ó. Tá vendo? Depois, tem assim. Deixa eu ver se eu consigo tapar a resposta. Tem assim, ó. 8 unidades, 5 dezenas, 8 unidades mais 5 unidades igual a 3 unidades. 8 menos 5 igual a 3, tá? Que é o valor que tem aqui, ó. 8 menos 5 igual a 3. Ok? Aí, vocês vão botar o valor da dezena. Tantas dezenas menos tantas dezenas igual a tantas dezenas. Tá? O valor das dezenas aqui. A mesma coisa vocês vão fazer com as centenas. Tantas centenas menos tantas centenas igual a tantas centenas. Tá? Isso é uma coisa que vocês já fizeram. Já estão acostumados. Ok? Depois, aqui, nesse exercício, diz assim, ó. O time de vôlei saiu da cidade de São Paulo e vai viajar 546 quilômetros até a cidade de Arasatuba. O time já percorreu 435 quilômetros. Quantos quilômetros faltam para chegar em Arasatuba? Então, faça os cálculos usando o ábaco. Então, aqui do lado tem um ábaco. Ó, vou mostrar só a partezinha de cima para vocês. E vocês vão fazer que nem vocês fizeram na folha anterior. Vão botar o maior valor, que é o 546. E vão tirar, vão botar xizinhos nas quantidades de bolinhas do ábaco. Que vocês têm que retirar até chegar o 435. Tá? Então, vocês vão desenhar 546 no ábaco. E vão tirar o valor, um valor x, até chegar a 435. Tá? Aí, diz assim, ó. Olha aqui, ó. Vou ler para vocês. Risque em cima, de cima para baixo, as peças do ábaco dos quilômetros já percorridos. Então, o time já percorreu 435. Então, dos 546, vocês vão tirar 435. Tá? É como se vocês fizessem a continha. 546 menos 435. Então, eu vou ter desenhado este valor no ábaco. 546. E vou tirar do ábaco 435. Até chegar ao resultado certo. Tá? Entenderam? Então, assim. Vamos lá para ver. A B está dizendo que a gente pode fazer essa continha no quadro. Então, essa continha aqui, vocês vão fazer no quadro. Vamos botar quem é dezena na dezena, quem é centena na centena e quem é unidade na unidade. E aí, vão responder. Ainda falta percorrer tantos quilômetros. Tá? Então, esta conta aqui vai ali para o quadro. Para centenas, dezenas e unidades. Embaixo diz assim. A avó de Lourenço fez pipoca no aniversário dele. Lourenço abriu 197 pacotes. Mas a avó só encheu 154 deles com pipoca. Quantos pacotes ficaram vazios? E aí, vocês vão fazer a conta usando o quadro. Tá? Então, é continha normal. O número maior menos o número menor. Tá? Ficaram vazios x quadrinhos, x pacotes. Ok? Aí, a gente vai lá para a página 45, que é a mesma coisa também, só que com dinheiro. Com valores em reais, tá? Então, Lucimara está feliz hoje, é dia de receber o pagamento. Depois de receber 584 reais, ela foi direto fazer compras no mercado. Olha ela fazendo compras. Viram? Então, ela ganhou 584 reais de salário. Tá? Aí, diz assim, ó. Quantos reais sobraram para a Lucimara? Quantos reais sobraram do que, tia? Aqui, ó. Ela recebeu 584. E ela gastou esse valor aqui, ó. Que valor é esse? Hein? São duas notas de 100, uma de 50 e uma moeda de 1 real. Foi isso que ela gastou. Então, vocês vão fazer aqui, ó. No quadrinho das centenas, dezenas e unidades, a continha do valor que ela recebeu e o valor que ela gastou, para saber quanto sobrou. Tá? E aí, tem a resposta aqui, ó. Sobraram. Aí, o espaço para vocês colocarem o valor. Tá? Depois, embaixo, diz assim, ó. Com o restante, ela... É possível pagar 135 reais que deve a seu pai? Marque com um X a resposta. Então, diz assim, não. Faltam dois reais. Sim, sobram dois reais. Vocês vão marcar a resposta certa. Tá? Depois, na 5, diz assim, ó. Em dois meses, Paulo leu um livro com 468 páginas. No primeiro mês, ele leu 132 páginas. Quantas páginas Paulo leu no segundo mês? Efetue o cálculo no ábaco. Então, tem o ábaco aqui, vocês vão botar o valor total das folhas, que é o 468, e vão tirar 132. Tá? Como é que vão tirar? Vão fazer xzinho em cima desse valor. Ok? E aí, vamos ver o resultado. E aí, a resposta vocês vão colocar aqui. Paulo leu no segundo mês tantas páginas. Tá? Usando o ábaco. Tá, pessoal? Então, é isso que vocês têm que fazer hoje. Vou mostrar de novo. Livro didático, página 43, 44 e 45. Depois que terminarem, peçam pra mamãe e papai mandar pra tia. E que vocês ficarem com dúvidas, vocês peçam pra mamãe mandar também a dúvida que a tia responde. Tá bom, gente? Beijinhos, estão morrendo de saudades. Bom final de semana, tá? Usem o final de semana pra ver desenho, pra brincar um pouquinho. Tá bem, pessoal? Beijinho. Até segunda.